Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem tá falando é Giovanni e hoje eu vou apresentar para vocês mais um processo de animação, processo acelerado, mas dessa vez eu vou estar mostrando do início ao fim, de como eu comecei desde o concept até o cenário, tudo, né, cor, enfim, eu vou mostrar todo o processo. Eu vou mostrar de uma forma acelerada, mas mais pra frente eu vou estar fazendo também um vídeo explicando um pouco mais a fundo, assim, as coisas que eu faço, como que eu penso na hora de estar fazendo o movimento da animação pra ficar fluido, como que eu planejo o timing, né, quando eu quero que algumas coisas fiquem mais rápidas ou um pouco mais lentas. E como que eu planejo tudo isso daí. Mais pra frente ainda eu vou estar fazendo um curso completo de como que eu faço tudo isso, beleza? Eu não sei se vai ser aqui pro YouTube mesmo, mas fiquem ligados aí que eu vou estar pensando nesse tipo de conteúdo aí pra vocês. Então fiquem com o vídeo, valeu, falou! E aí Música 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 Música